E aí, galerinha, beleza? Tudo tranquilo? Estamos aqui, então, para mais uma discussão de prováveis temas de redação do Enem 2020, como vocês estão vendo aí da série que a gente está fazendo já há algum tempo, tá legal? Então, acompanha o vídeo para realizar essa discussão aí com a gente, deixa o like e compartilha o vídeo aí com os amigos para ver o que eles acham, né? Se tem probabilidade mesmo, se é um provável tema ou se não é, beleza? Beleza? Roda a vinheta! Então, gente querido amado do coração, estamos aqui, então, para mais uma discussão sobre prováveis temas de redação do Enem 2020. E esse tema aqui, ele já está em discussão há algum tempo no Brasil, tá? Há mais ou menos uns dois anos. Então, hoje a gente vai dar uma olhada, porque é um provável tema, porque teve uma alteração, embora a prova do Enem provavelmente já estava pronta, porque ela foi lá em setembro do ano de 2020, do ano passado. Mas eu vou apresentar para vocês uma cronologia dos fatos para a gente conseguir discutir legal e também, na verdade, analisar se tem uma probabilidade ou não de cair. Tá legal? Então vamos a ela. Vou passar aqui o slide. Vocês estão acompanhando aqui do lado, olha só. A lei de hoje, então, é a Lei 14.064, de 29 de setembro de 2020. Ou seja, é uma lei que vai alterar uma outra lei, que é a Lei 9.605, de 1998, que vai aumentar as penas para crimes cometidos de maus tratos quando se tratar de cão e de gato. Ou seja, eu vou contar a história toda dessa lei e a repercussão toda que deu lá desde o ano de 2018, mas essa lei de 2020, ela altera basicamente a questão relacionada a cão e a gato, não como a outra lei que aborda uma... que tem um leque maior, tá legal? Então o que ela fez? Ela alterou essa lei e a gente pode ver lá no final, tá? Quando se tratar de cão ou gato, a pena para as condutas descritas no caput desse artigo será de reclusão de 2 a 5 anos, multa e proibição da guarda. Então o que mudou? Principalmente isso, que agora quem cometer maus tratos aos animais vai pagar a lei da multa, vai, na verdade, ter uma pena de reclusão maior e vai perder a guarda do seu animalzinho. Tá legal, gente? Olha só, qual é a cronologia e por que eu acho que esse é um possível tema de cair no Enem de 2020, tá? Lá, anteriormente, essa lei, como a gente viu, a Lei 9.605, ela é lá de 1998. Então faz bastante tempo que essa lei existe. E aí, na verdade, o que ela dizia? Praticar ato de abuso, maus tratos, ferir ou multilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos. Vocês estão vendo que o leque é maior? Então não se referia somente a cão e a gato. Ela dizia, pena, detenção de três meses a um ano e multa. Então era uma pena branda, bem brandinha, tá? Outra questão interessante que a gente deve pontuar aqui é o caso do cachorro manchinha, que eu já vou apresentar agora pra vocês aqui qual foi esse caso, pra quem não lembra, tá? Resumidamente, agora falando num primeiro momento, o cachorro manchinha era um cachorro que vivia num shopping em Osasco, né? Do Carrefour. E ele foi morto a pauladas pelo segurança. E esse fato, ele gerou uma comoção nacional, tanto de ONGs protetoras dos animais, quanto de pessoas comuns, de famosos. E esse caso, na verdade, ele fez com que, em 2018, eles aprovassem a PLS, que é um projeto de lei, 470 barra 2018, que aumentava a pena para maus tratos a animais, tá? Então, o que que ela, na verdade, aumentou? Ela aumentou pra quatro anos, além de estabelecer multa pro agressor. E, além disso, cara, essa lei também, ela estabeleceu uma multa de até mil salários mínimos pra estabelecimentos comerciais, por exemplo, como o Carrefour, onde aconteceu esse caso, tá? Que praticassem maus tratos, negligência ou omissão, tá? E a Câmara dos Deputados, ela também aprovou um projeto de lei, que é o projeto de lei 3141 barra 12, que aumenta a pena pra crimes de maus tratos a animais com agravante, se houver zoofilia ou morte, tá? Então, tudo isso aconteceu. Qual é o caso do cachorro Manchinha? Tá aparecendo aqui pra vocês algumas imagens, tá? O que que acontecia? Esse cachorro, ele ficava lá, na frente do shopping Carrefour, em Osasco, e, talvez, pediram pra tirar esse cachorro de lá, e o segurança pegou uma barra de ferro, e acabou assassinando esse cachorro. E as pessoas, os frequentadores, então, desse local, filmaram a cena com o celular, e as imagens e os vídeos ganharam todo o Brasil através das redes sociais. Vocês podem ver aqui, então, é uma das primeiras manifestações, ali, através de ONGs, protetoras dos animais, pedindo tanto punição pros agressores, quanto ajuda, né? Esse cachorro, infelizmente, ele acabou morrendo, tá? E aí, cara, depois disso, aqui tem outra postagem que vocês estão vendo, ó. E aí vocês estão vendo que tem as imagens, os vídeos lá, do momento em que o segurança vai assassinar o cachorro Manchinha. E aqui ao lado, a gente tem uma imagem, que é um desenho, com uma auréolazinha de anjo na cabeça, tá? Então, ali, vocês estão vendo que tem vários comentários, compartilhamentos, e isso começou a ganhar as redes, assim, de uma forma muito ampla, tá? Então, aqui vocês estão vendo o desenho um pouquinho maior. Quem fez esse desenho foi um tatuador, que se chamava Geraldo Felício. Ele fez esse desenho, e compartilhou esse desenho nas redes sociais. E aí, cara, esse desenho, ele começou a ganhar as redes sociais. Todo tipo de rede social. E os famosos, eles entraram na jogada, e também começaram, através do compartilhamento dessa imagem, a pedir punição pra galera que tinha praticado essa atrocidade, com esse animalzinho que não fazia mal pra ninguém, tá? E aí, cara, os famosos também entraram na jogada, e começaram, vários famosos, nas suas redes sociais, a compartilhar essa imagem do tatuador Geraldo Felício, em relação ao cachorro Manchinha, pedindo também punição aos agressores. Essa imagem que a gente viu, ela virou o grande símbolo da PL 480, né? Que a gente acabou de ver lá. A PL que foi aprovada em medida de urgência no final desse ano de 2018, em função dessa atrocidade que aconteceu com esse animalzinho, tá? Então, o que é interessante aqui da imagem do cachorro Manchinha? Primeira coisa, a força das redes sociais, né? A força das redes sociais, em cobrar justiça em relação a uma atrocidade dessas. Ela foi tão grande a repercussão desse caso, que o Fantástico, ele abre a pauta e faz duas reportagens em relação a isso. A primeira é em relação às manifestações que ocorreram em São Paulo, pedindo punição para o Carrefour, para o segurança, para o superior de segurança. E, logo depois, ela também faz outra reportagem mostrando a questão de como pode ser legal tu ter um cachorro, como ele pode se tornar um amigo do homem, tá? E aí, também tem outro, um fato, assim, que é interessante aqui, que é a questão da humanização, né? Desse cachorro, porque ele não foi morto, né? Ele foi assassinado. Tá legal, gente? Então, por isso que eu acho que é um provável tema também de ser cobrado no Enem. Por quê? Porque a lei, vocês viram que ela abordava ali animais silvestres, domésticos, domesticados, o tráfico ilegal de animais, também no Brasil, que é muito grande. E, em 2020, embora a prova do Enem provavelmente já estava toda pronta, porque foi lá em setembro, eles alteram e aumentam as punições para quem comete esse tipo de atrocidade contra cão e gato. Então, vocês estão vendo por que que pode cair e toda essa história do Manchinha que reverberou aí até o final de 2019, ali, começo de 2020, que cobrou das autoridades, inclusive, de vários municípios a alteração de lei contra maus tratos animais. Tá legal, galera? E agora, então, para ajudar vocês, está aparecendo aqui para vocês o que vocês podem citar, tá? Nessa primeira imagem que vocês estão vendo tem duas questões interessantes. Uma é um documentário da Netflix, que se chama Blackfish, que é de 2013, que vai contar a história, então, de uma baleia orca, tá? Que foi responsável pela morte de três pessoas. E o que que essa série vai frisar? O quão prejudicial é para o psicológico de um animal de grande, pequeno porte, ficar preso em cativeiro. Porque essa baleia ficava presa num cativeiro muito pequeno, se estressou num determinado dia e acabou matando três pessoas nesse dia, então. Então ele vai falar sobre o quão prejudicial é manter o animal dentro de um cativeiro. Esse outro, que é Dogs on the Inside, que é de 2014, que está na Amazon, ele vai retratar, na verdade, uma prisão nos Estados Unidos em que os prisioneiros ganham cachorros abandonados para que eles possam ter um amigo e além disso para que, na verdade, eles juntos ali, o cachorro e esse detento, eles tenham uma relação de afetividade como se fosse um incentivo para esse presidiário se ressocializar após o fim da sua pena. Tá legal? Então essas duas são dicas muito legais para você citar. E além disso, agora vocês estão vendo a imagem aqui, tem um filme que se chama O Chamado da Floresta, que é de 2020, que vai falar, que na verdade, vai contar no enredo dele a história de um cão, que ele é, ele vivia na Califórnia, na verdade, ele foi sequestrado e vai parar no Alasca e mostra a relação bacana aí dele com esse personagem principal, que é, na verdade, o Harrison Ford, que interpreta. Tá legal, galerinha? Show! Esperam que tenham gostado, é uma probabilidade de tema em função dessa mudança e de todo esse contexto que nós conversamos aqui no vídeo, tá? Então fiquem ligados nesse tema maus-tratos a animais, sejam eles silvestres, domésticos ou domesticados e, inclusive, o tráfego ilegal de animais no Brasil. Beleza, gente? Show de bola! Fica ligado que logo, logo tem mais dica. Tamo junto! Tchau! Tchau!